O que eu trouxe pra vocês Ah, eu não acredito Hoje na mão, hein Tá tudo bem, Caio? Tudo bem Olha, avó, eu quero esse café, meu Tô sentindo o estilo lá Lá de longe, lá de longe Lindo da avó Hein? Tomar um cafezinho da avó Tomar um cafezinho da avó Papagaio come milho Periquito Leva fama Quem é bumbo fica em casa Quem não chora Não mama Eu vou mamar Não vou chorar Não vou chorar Não vou chorar Não vou chorar